Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado. Hoje o mercado voltou a subir, se manteve, pelo menos em alta, ali em boa parte do pregão, chegando a trabalhar até aos 132 mil pontos, devolver um pouquinho nesse momento 07 aos 131 mil e 700 pontos. E o detalhe disso tudo é que o mercado está firme. O mercado ontem ensaiou o movimento de realização, esse movimento não está descartado nessa reta final do ano, mas com certeza essa alta de hoje mostra que o mercado tem comprador no mercado. Então é um ponto para ficar de olho, eu acho que daqui para frente é olhar os ativos que vão começar a romper resistência, não adianta antecipar movimento, acho que não precisa antecipar movimento. Essa é a mensagem do pregão de quinta-feira. Então vamos dar uma olhada rapidinha aqui nos ativos, nos índices. Bolsa americana caiu muito forte ontem. Repara que o dia hoje foi de alta, mas foi uma recuperação da queda de ontem. Não está descartado ainda continuar essa realização. Vai estar descartado quando ele renovar a máxima. O Nasdaq, da mesma forma. Então começou a cair, hoje se afastou um pouquinho, não marcou nova mínima nem nada, o que é bom, mas ainda não adianta antecipar, é esperar e ver o acontecimento. Ainda não está descartado que ele volte a continuar aí o processo de realização de lucros. As small caps lá nos Estados Unidos também, da mesma forma, caiu forte ontem e hoje de novo voltou a subir, mas não marcou nada, não marcou nova máxima, não marcou nova mínima. O Ibovespa acabou seguindo do mercado americano. Então, o Ibovespa, o que a gente viu foi um mercado quase marcando nova máxima e, por enquanto, não marcou nova mínima. Então, ficamos com 129.800 pontos como um primeiro destaque aqui para uma realização de lucros. Dito isso, como que foi aqui o cenário dos índices setoriais? O S small caps, da mesma forma, não perde suporte, não rompe máxima. Índice industrial, da mesma forma, não rompe máxima e não perde suporte. Índice de materiais, esse sim ganhou tração. O setor, principalmente puxado por Vale, ganhou tração aqui e abre espaço para continuar buscando a máxima de 23. Índice de energia, da mesma forma, não perde mínima, não rompe máxima. Índice de consumo, não perde mínima, não rompe máxima. Índice imobiliário, da mesma forma. Então, o que a gente percebe, e o índice financeiro também, o que a gente percebe no pregão dessa quinta-feira foi simplesmente uma mensagem. Olha, não está tão frágil assim a ponto de iniciar uma realização. Tem muito comprador aí interessado, que talvez ainda não se posicionou e está se posicionando. É aguardar o movimento dos próximos dias, sexta, terça que vem, quarta e quinta, para ver como que o mercado se acomoda, se vai fazer um novo zigue-zague, ou se realmente está muito firme a ponto de seguir, subindo aí em rumo a novas máximas históricas.